Um policial militar sofreu uma tentativa de homicídio ontem à noite em Campina Grande. Eu tô ao vivo agora com o Marco Aurélio comigo. Atenção, minha Paraíba. Atenção, minha João Pessoa. Direto agora de Campina, Marco Aurélio. Atenção sobre essa tentativa contra um policial. Vai, Marco! Cidade em Ação. Com o Samuca Duarte. Atenção, você e a todos que nos assistem através do Cidade em Ação. Esse fato lamentável ocorreu na noite de ontem, por volta das 18h40, em que um cabo da polícia militar lotado aqui no 10º BPM, ele foi vítima de um roubo após indivíduos apedrejarem o seu veículo, atingindo a sua cabeça. O impacto com a força da apedrada foi tão forte que o militar chegou a desmaiar no interior do seu veículo. Em seguida, ele foi socorrido para o hospital de trauma, onde deu entrada naquela unidade hospitalar, realizando um procedimento cirúrgico. Mas quem vai nos trazer os detalhes, as informações deste caso, é o Major e o Mário, que é subcomandante do 10º Batalhão. Comandante, como vocês tomaram conhecimento desse fato? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Samuca. Chegou ao conhecimento do nosso 190, de que um cidadão teria sido vítima de um roubo nas imediações além da rua Campos Salles, com a Avenida Canal. E ao chegar lá, constatou tratar-se de um policial militar. Ele estava de folga e um indivíduo teria chegado lá para efetuar o roubo, atirado, como você bem falou, uma pedra no para-brisa, no vidro, melhor dizendo, no lateral do carro. E essa pedra veio atingir o policial e que são essas lesões por ter relatadas. Comandante, os autores já foram identificados? Marcos, a gente está trabalhando nessa identificação. Já ontem mesmo, por determinação do nosso comandante da unidade, o Tenente Coronel Figueiredo, foi deslocado viaturas para o local, da Rotam, da Força Tática, para fazer também uma busca com o nosso serviço de inteligência no monitoramento que tem lá na região, bem como no monitoramento de alguns comerciantes que lá têm esse sistema, para que a gente identifique o quanto antes esse acusado. Acreditamos que seja um pessoal ali da região, pedindo-se ali próximo que tenha feito esse ato contra o policial. O senhor teve contato com o militar? Ele falou alguma coisa ou não, comandante? No momento, ele, quando foi socorrido, ele estava desacordado, mas depois, quando ele voltou à consciência, foi feita uma sutura, graças a Deus, nenhuma lesão grave, nenhum trauma craniano. E ele relatou de que teria sido abordado por um cidadão que teria feito um pedido e que já foi surpreendido com essa pedrada e ali ele teria ficado desacordado, não tinha mais informações. Foi subtraído mesmo a quantia que ele estava em dinheiro, um celular, mas felizmente, que é o mais importante, o militar está bem. Ontem mesmo recebeu alta após a sutura e se encontra em casa agora se recuperando. Mas uma resposta será dada ao militar? Com certeza, não só ao militar, como a toda a sociedade campinense. Nós estamos no encalço para descobrir, localizar e prender quem procedeu dessa forma. Muito obrigado pela entrevista, Major. Pois bem, Samuca, esse fato ocorreu na noite de ontem, mas a polícia militar está nas ruas. E em breve nós teremos, quem sabe, novidades a respeito da prisão deste miliante, ou através mesmo destes, né? Porque até então ninguém sabe, não se tem testemunha de quantos eram. O que nós sabemos é que o militar foi atingido e, graças a Deus, passa bem. Volto com você, Samuca. Ô, rapaz, já pensasse.